Não ia, não foi, não foi, não foi, não ia, você não ia, calma, né? Calma, calma, você não ia, eu acho que eu tenho raio pra pôr-lo da mão, eu sei, ela vai tirar só, amor, eu sei, você não ia, você não ia, ela falou, tira tudo que tá dentro da mão, ela falou, ela falou, me dá a mão, me dá a mão, e 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 me dá a mão, ela chegou aqui, ela foi na pele, Isso é um absurdo. É o século XXI. Ela chegou aqui e falou pra você. Tira tudo da boca. Era uma ridícula. Ela falou. Eu escutei ela falando. Vem pra cá. Me dá a boca. Tira tudo que eu vi você pegando. Ele é racista. 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 Ele é racista.